Fala galera que curte o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Estou aqui com a oportunidade da empresa Massute, que ela está com vagas aí para motorista carreteiro, é isso mesmo. Então vamos lá, a empresa pede aí como requisito, experiência comprovada, habilitação categoria E, ter o curso MOP e experiência em carreta e também caminhão bitrem. O local da vaga está disponível para Mato Grosso, Tocantins, Bahia, Pará, Maranhão e Piauí. A empresa Massute está com novos caminhões e por isso está com novas vagas aí, tá? Se você já participou de outros processos seletivos e ainda não foi chamado, é porque o seu currículo não foi aprovado. Aqui na descrição desse vídeo eu tenho uma dica aí de como melhorar o seu currículo para aumentar as chances de ser chamado para uma entrevista, tá bom? E os interessados em trabalhar na Massute deverão enviar o currículo para rh.massute.com.br Ou você também pode enviar pelo WhatsApp que é o 62-9675-0222, tá bom? Essas informações aí do e-mail e telefone vai estar na descrição também. Galera, desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo.